Por que que eu gosto de sofrer? Vai ver que agora eu dei pra masoquista Meu amor branco e preto Às vezes me deixou na mão Mas eu gosto de você Eu não me importo a sua ingratidão Sonho, mas continuo a te adorar Corinthians, meu amor Corinthians, meu amor Corinthians, meu amor Corinthians